Bom dia, bom dia a todos que acompanham essa programação. De acordo com os boletins meteorológicos, a possibilidade de chuva para esta semana em São Carlos região é pequena, mas pode surgir alguns pontos de área isolada que pode causar ainda a formação de chuva, uma pancada de chuva trazendo pequenos transtornos, isso não quer dizer que vai acontecer todo dia. A previsão é de calor, sol, temperatura, a variante aí entre 30 a 32 graus para o final de semana e podendo surgir alguma chuva assim no decorrer da tarde, início da noite, mas a chance é pequena. Aqui em São Carlos a previsão para esta semana então é de tempo bom e também sem previsão de chuvas até o fim de semana. Nós estamos aí enfrentando um sistema de alta pressão que significa a impossibilidade de formação de nuvens de chuva, mas pode surgir uma ou outra em alguns pontos isolados na região e podendo acontecer aqui em São Carlos, mas as chances de chover forte como a chuva de verão é mínima de acordo com os boletins meteorológicos encaminhados para a Defesa Civil de São Carlos. Mesmo com o clima bom, a Defesa Civil sempre está em alerta aí com possibilidades aí de algum temporal que pode acontecer a qualquer momento. Sim, nós fazemos a Defesa Civil, fazemos um monitoramento 24 horas por dia, acompanhando pelo IPNET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru, e uma vez constatando, detectando o início de uma chuva moderada forte, com certeza a Defesa Civil estará acionando o CONDEC, que é a Comissão Municipal de Defesa Civil que abrange tanto a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Trânsito, Defesa Civil, Serviço Público, SAAI, e se for necessário, outros órgãos da Prefeitura estaremos pedindo apoio para atendermos de acordo com o problema que vem a causar na nossa cidade. E os torpedos também continuam sendo enviados aí para a possibilidade de chuvas e também alguns temporais que possam acontecer, os comerciantes e também outras pessoas acabam recebendo esse alerta para ficar aí, de repente, em estado de atenção. Com certeza. A Defesa Civil, ela continua mandando e-mails três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, para aproximadamente 1.212 pessoas cadastradas. Nós temos também aí pessoas que recebem os torpedos, aproximadamente 170 pessoas que se encontram instaladas em área de risco, que correm o risco de alagar, transbordar e trazer perca material para essas pessoas. Estas pessoas cadastradas continuam recebendo os torpedos de alertas, de chuvas fortes para a nossa cidade. E qualquer imprevisto pode acionar a Defesa Civil? Com certeza. Pode ligar 199-DEFESA-CIVIL. Nós temos ali o agente, nós temos o plantonista, nós temos um guarda municipal, final de semana e feriado, que aciona o plantonista, aciona o diretor ou chefe de divisão para tomarmos as devidas providências preventivas para a nossa cidade. Jornal DBC Web Jornal DBC Web